Mestre, o mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um salvador Não se diga que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Sem testes a sua energia As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Eleva o Senhor, o rei do céu, o mar Pois tudo só vem o meu mandar Sossegar 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 E a dor que perturba minha alma Te implora vem me acudir De ondas do mar que me encobrem Quem me fará sair Pereço, pereço, ó meu Mestre Te rogo vem me acudir As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Tais águas não podem a não tragar Eleva o Senhor, o céu e o mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegar 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 Mestre Mestre Chegou a bonança Em paz vejo o céu e o mar O meu coração Goza a calma Que não poderá afindar Diga comigo, ó meu Mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Que leva o Senhor, o rei do céu e o mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegar Sossegar Com busca estou para vos salvar Sossegar Glória a Deus Renas Tchau Tchau Tchau